Olha a gente que vem aí, ó, o trenzinho, o trenzinho tá voltando aí, ó, o trenzinho aqui da Fernandestina Logística, voltando, chegando aqui na fábrica, olha ali, lá vai ele, lá vai o trem, a movimentação hoje lá por dentro dos trens, nós estamos aqui no aguardo, esse aí é o trenzinho, levou o trabalhador e agora tá voltando para a fábrica da Transnordestina, que fica ali, ó, a fábrica ali na frente, o trenzinho chegando agora, foi lá no canteiro, voltou, deixou o trabalhador aí nos trechos, agora tá retornando para a fábrica ali da Transnordestina e a gente tá por aqui aguardando, tem uma movimentação de máquina ali na Transnordestina, só que a gente não, ó, a Transnordestina ali, ó, fábrica, tem uma movimentação, mas até agora não saiu nada grande aí, nenhuma máquina grande para a gente filmar aí para todos vocês, só esse trenzinho aqui, ó, foi o único que saiu. Então é isso, gente, isso aqui é a obra da Transnordestina, né? Lá vai devagarzinho. Tchau, gente, aquele abraço.